OI, GALERA FORMANDA DO NONO ANO DA ESCOLA ESMERALDA Meu recado vai ser pra vocês esta noite Vim aqui pra fazer um convite para uma viagem no tempo E quero fazer algumas recomendações a todos vocês Iremos fazer esta viagem E quero dar um recado primeiro para as meninas Cuidado com a sua maquiagem Pois ela pode borrar Se você chorar de rir ou de emoção Vocês estão mais lindas ainda E qualquer coisa pode estragar tudo O fotógrafo da colação de grau Terá muito trabalho para remover as manchas dos rostos Quando for editar as fotos E pode ser que alguma coisa não dê certo Ok? Agora, para os meninos Durante o ano cansei de ser zoado por vocês Através do meu aplicativo de voz E cansado agora no fim do ano Vou dar o troco Durante a viagem Vou mostrar as fotos De quando eram mais fofinhos e toquinhos de amarrar bode E hoje estão com essa voz de berimbau desafinado E cresceram mais do que fermento biológico em massa de pão E muito diferente do que eram Peço a todos para que segurem nas cadeiras Pois não tem cinto de segurança nela Sintam-se confortáveis e boa viagem E ativa-se confortáveis e boa viagem Amanheceu, dia que começa Nada que me impeça de pagar pra ver Entardeceu e o sol se esconde no horizonte E que alguém me conte como é bom viver Mas se o mundo é assim, não ri pra mim Vou achar meu rumo Sei que aprendendo todo o tempo Vou conseguindo ser o melhor Estampo o meu sorriso É preciso E pra seguir o meu caminho Venho apagando o meu guinho Procurar saída Pra essa vida Ser melhor Yeah, yeah A noite seu Vou dormir pensando Acordar tentando Acertar talvez Outro amanhecer Sei que vale a pena Um replay da cena Passa outra vez Mas se o mundo é assim Não ri pra mim Não ri pra mim Vou achar meu rumo Sei que aprendendo todo o tempo Vou conseguindo ser o melhor Estampo o meu sorriso É preciso É preciso É preciso E pra seguir o meu caminho Venho apagando o meu filó Procurar saída Pra essa vida Ser melhor Ser melhor Oh 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 Sei que aprendendo todo o tempo Vou conseguindo ser melhor Estampo o meu sorriso É preciso E pra seguir o meu caminho Venho apagando o meu fio Procuro a saída Pra essa vida Ser melhor Pra essa vida Ser melhor Obrigado pela sua paciência Espero que tenha tido uma boa viagem Obrigado pela preferência E boa noite Ah, não esqueçam de dar uma forte salva de palmas Obrigado por assistir